Vocês estão preparados para esse momento? Porque acho que nem eu tô. Finalmente vou reler Days of Jones and the Six. Tem uma história gigantesca com esse livro. É a primeira vez que eu li ele em português mesmo. Tem vlog aqui pra vocês no canal. E aí eu fiz um projeto na minha faculdade, foi um vídeo que realizou no TikTok, inclusive, mas também postei um vlog completo aqui pra vocês, que foi fazendo o projeto gráfico de um livro. E eu criei a sinopse, criei toda uma contextualização de um possível segundo livro de Days of Jones, que eu nomeiei de Comeback. Então tem todo esse projeto aqui no canal, todos esses vídeos estão disponíveis aqui pra vocês. E lógico que nessa releitura eu teria que gravar. Bom, Days of Jones é tipo o meu livro favorito. Eu tenho vários que eu amo, que são favoritos, mas eu acho que Days of Jones mexe comigo de um jeito diferente. Enfim, foi o primeiro da Taylor que eu li também. E sei lá, gente, é um sentimento muito louco que eu tenho com esse livro. E eu ganhei essa edição aqui em inglês, que é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa hardcover. Já já eu mostro com detalhes pra vocês. E aí, meus amigos, ano passado, só que eu queria esperar pra fazer essa releitura mais perto do lançamento da série. Hoje é dia 14 de fevereiro, a série vai ser lançada dia 3 de março. Então eu achei que tava ali na época de reler esse livro e eu tô muito ansiosa e muito nervosa. Então vou compartilhar com vocês aqui toda essa experiência, espero que vocês gostem. Só pra vocês verem o quanto ele é lindo, gente. Eu tô, assim, apaixonada, desde que eu ganhei. E ele é capa dura, né? Então vem com a jacket, que eu vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só que coisa linda. E ele tem esse escrito aqui, ó. Também maravilhoso. Eu acho esse livro a coisa mais linda do mundo, tá? Aí tem um recadinho aqui dos meus amigos, que eu pedi pra eles colarem. E a diagramação do livro é assim, ó. Ai, é tão lindo, gente, juro. Aí, o que aconteceu? Ai, nossa, eu tô preparada pra isso, não. Bom, eu vou ler ouvindo o audiobook em alguns momentos, que ele está disponível no Audible. Mas que o meu namorado conseguiu o link pra mim. Então, enfim, vou intercalar. E aí, eu vou começar agora e vou contando pra vocês. Bom, gente, eu preciso atualizar vocês, que eu simplesmente li um capítulo e já marquei tudo isso. Gostaram? Cara, esses primeiros capítulos falam muito sobre a Daisy. sobre como ela era negligenciada, sobre como ela era ousada pelas pessoas. Todo mundo sabia dos talentos dela, sabia o quanto ela era incrível, mas ela não tinha ninguém. E aí, ver a forma como ela deu a volta por cima e falou, cara, eu não sou a musa de ninguém, tipo, ninguém vai ficar roubando as minhas ideias, não me dando os créditos, ninguém vai querer se inspirar em mim. Tipo, eu não sou a musa de ninguém, eu não quero ser inspiração de ninguém. Eu sou alguém e ponto final, e eu vou ser esse alguém. Então, a personalidade dela é, juro, eu não sei o que falar, simplesmente sensacional. Li aqui o primeiro capítulo e o audiobook faz toda a diferença, juro, tem uma entonação muito diferente. E já digo também que esse, eu não li tantos livros em inglês, mas esse é um dos livros em inglês mais fáceis que eu já li. Porque, como vocês devem saber, desse Jones é todo escrito por entrevistas. Então, é como se fosse um imenso diálogo, sabe? É só as pessoas falando sobre. Então, não tem muita descrição, assim, tipo, ah, aconteceu isso, isso, aquilo, no lugar, assim, 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 não tem tantos adjetivos de descrição, sabe? Apesar de eles contarem como era e tudo mais, é no diálogo, basicamente, entende? Não, ai, não sei se eu tô sabendo explicar, não é bem um diálogo, mas, tipo, vocês entendem que por ser uma entrevista, eles falando o tempo todo, o que torna a leitura muito mais fácil, porque as expressões são mais fáceis de entender. Estava aqui lendo, e alguém, simplesmente, deitou na minha perna e não me deixa ler. O que você tem que dizer sobre isso? Bom, tô me arrumando aqui pra ir treinar e porque eu vou ficar horrível, né? Enquanto isso, eu vou comentar com vocês sobre o Daisy Jones e o que eu estou achando, como eu estou na leitura, vamos lá. Hoje é quinta-feira, a tarde, no caso, e aí, basicamente, eu li terça, que eu mostrei pra vocês, foi quando eu comecei, e na terça, eu li até umas quarenta páginas do livro, até a parte It Girl, sabe, que ia começar. Então, eu li umas quarenta páginas e eu fiquei, simplesmente, viciada, gente, juro. É, tipo assim, eu só conseguia pensar nisso, sabe? Aí, ontem, na quarta-feira, era que eu cheguei da faculdade, também li um pouco, daí eu cheguei na página, deixa eu ver aqui, peraí. Cheguei nessa parte aqui, ó, first, e aí a página, deixa eu ver, setenta e seis. Então, uma média aí de quarenta páginas a cada vez que eu pego pra ler, o que dá cerca de uma hora, tá? Pra vocês terem noção do ritmo de leitura. Esse é um livro que eu não tô lendo com pressa, eu não tô lendo com aquele desespero, tipo, Ah, preciso terminar, não sei o quê. Eu realmente tô, tipo, aproveitando a leitura, sabe? Então, eu não tô preocupada se meu inglês tá demorando e tudo mais. Inclusive, justamente o contrário. Porque eu tô lendo junto com o audiobook. E aí, por conta disso, eu tô curtindo muito mais a experiência, sabe, de leitura. Nem dá pra ver que é desde anos, assim, né, né? Parece desde anos. Mas eu tirei a jacket pra poder ler sem estragar ela, sabe? Porque já é difícil ler de capa... Hoje eu não tô bom pra falar, tá? Já é difícil ler com capa dura, com a jacket fica pior. Então, eu cheguei nessa parte aqui do livro. Ainda tô relativamente no começo, li, tipo, quase um terço dele. Mas é um livro que eu tô, olha isso aqui, tipo, aproveitando muito a leitura. Tô marcando muita coisa. Inclusive, muita coisa que eu não marquei na minha primeira leitura, né? Que foi a única vez que eu li. Então, eu tô aproveitando muito mais de perceber detalhes que na segunda leitura você percebe mais do que na primeira, sabe? E, cara, a cada página eu confirmo quanto esse livro é meu favorito. Quantos personagens são incríveis. Eu tenho prestado muito mais atenção nos detalhes envolvendo os personagens. A forma como, logo nos primeiros capítulos, descreve quem a Daisy é, como ela é. E a relação toda... Eles ainda não são uma banda, ainda não cheguei nessa parte. Mas a relação toda de querer ter esse amor pela música, sabe? É surreal, assim. Eu acho que esse livro vai muito além de ser uma banda, muito além do romance, muito além de tudo. Eu acho que nenhum livro da Taylor Jenkins Reid foca só no amor, no romance e tal. Justamente, pelo contrário, foca no desenvolvimento pessoal de cada um. Como as pessoas erram, acertam e machucam, magoam e são magoados. Então, e como isso se desenvolve na história, sabe? Então, cara, a escrita dela é, tipo, sensacional. E é como eu disse, a cada página eu lembro o quanto esse livro é meu favorito. O quanto ele mexe comigo. Enfim, ontem saiu o trailer completo, né? O trailer oficial da série. E eu surtei, eu postei pra vocês no story. Já sumiu, mas tá lá registrado no TikTok também. Apenas muito bom. Apenas a maior obra literária já escrita. E eu amo. I am so drunk. Billy. We had the same people coming to see us two or three nights a week sometimes. And the crowds were growing the more we played. Rod. Billy should have invited Daisy to some of those L.A. shows. I told him that. But it was in one ear and out the other with him. Simone. Daisy was frustrated they were excluding her. Ladies and Jones é uma das experiências mais incríveis literárias que eu já tive. Principalmente por um ponto que muita gente não gosta. Que é pela narrativa ser em forma de entrevista. Mas eu acho isso completamente genial. Porque a gente consegue ver o ponto de vista de todo mundo que tava ali presente na cena. Então, por exemplo. Ah, vamos escrever uma música nova. Você consegue ver a visão de todos os personagens que foram importantes, estavam ali presentes. Enfim. E não de um só ou de dois, sabe? Que normalmente a gente enxerga nos livros. Então, isso pra mim é genial. Inclusive, pra demonstrar que numa mesma situação, pessoas têm pontos de vista diferentes. Isso pra mim é incrível. Porque numa determinada situação, às vezes eu posso enxergar de uma maneira e a outra pessoa enxerga de outra maneira. E isso ficou bem claro aqui no livro. De coisas simples, desde detalhes de roupas e nomes de lugares, etc. Até coisas mais profundas e que falam exatamente sobre a pessoa. Que, no caso, teve uma cena da Daisy e do Billy. Que eles estavam conversando e tal. Aí eles chegam na porta do quarto dela e ela convida ele pra entrar. E ele fica tipo... Não, não vou entrar e tal. Obrigada, tchau. E aí ela pensa... Por ela ter esse trauma de todo mundo... Na verdade, de ninguém querer se aproximar dela de fato, de quem ela é. Ela fala... Cara, ele acha que eu dei em cima dele. E aí, pra ele, é tipo... Quando ela tava tirando a chave do bolso, ela já saiu um pouco de droga junto. E aí ele fala... Cara, eu não posso ficar tão perto de ser tentado dessa forma em relação à droga e não em relação a ela. Sabe? Então, isso é muito louco. Porque foi uma situação que os dois viveram. Os dois tiveram uma perspectiva diferente. E isso acontece na nossa vida o tempo todo. E eu acho que é uma das coisas que deixa esse livro tão real. E traz uma experiência tão incrível, assim. De leitura. Eu nunca li um livro no inglês, tipo, tão rápido. Eu não tô conseguindo ficar, tipo, horas lendo. Mas quando eu pego pra ler, flui muito. E, enfim, gente. Simplesmente surtando. Tô muito feia agora. Acabei de sair do banho. Mas, obviamente, né? Eu precisava ver comentar isso aqui. Que é uma coisa que tava na minha cabeça desde ontem. E eu precisava adicionar nesse vlog. Mas, cara, tem... Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô postando as marcações mais lá no Instagram. Como vocês podem ver, a cada página tem uma marcação diferente. Mas, enfim, eu queria compartilhar a experiência tanto aqui quanto lá. Então, lá eu tô mostrando mais as marcações que eu tô fazendo. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é a seguinte. Gente, juro. Eu tô surtando. Eu tô naquela fase que eu quero acabar, sabe? Porque eu sei que vai chegar um momento aqui que eu preciso ler. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero. Sabe? Tipo, eu quero aproveitar o máximo possível essa leitura. E eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu não consigo odiar o Billy. É isso, cara. Eu juro. Juro. Tipo, não é que eu ame ele. Nossa, a meta de relacionamento. Não, sabe? Mas eu não consigo odiar ele. Enfim, é isso. Eu não vou nem tentar me explicar porque não tem como. Mas eu acho que, na primeira leitura, eu não prestei tanta atenção, assim, na Camila quanto eu deveria. Eu acho que eu foquei tanto na Daisy que eu não foquei tanto quanto eu deveria na Camila. Óbvio que sempre gostei muito dela. Sempre entendi as visões e tal. Mas, agora, nessa segunda vez, tá sendo mil vezes melhor a experiência. Porque eu já sei o que vai acontecer. Então, eu fico prestando atenção nos detalhes em cada personagem, sabe? Isso é muito louco. E é muito bom também. Eu tô gostando muito dessa experiência. Finalizei The Jones. E já sabem, 5 estrelas, favoritado. Não tem como. É meu livro favorito. E eu acho que essa segunda leitura trouxe uma visão ainda mais clara, ainda mais detalhada da história pra mim. E eu decidi que eu vou falar com spoilers no fim desse vídeo. Então, se você não leu ainda o livro, muito obrigada por ter assistido. Se você não quer spoilers, né? Que a partir de agora eu vou falar com spoilers realmente, tá? Então, se você não quer ver, é isso. Um beijo. Mas eu espero que vocês continuem aqui. Ou voltem depois pra assistir esse final. Pra saber a minha opinião com spoilers sobre o livro. Bom, o primeiro passo, eu acho que é o mais polêmico, que é Billy e Daisy. Como eu disse na primeira vez, eu li focando muito no romance. Então, eu li querendo que eles ficassem juntos, mesmo sabendo que isso era errado. E nessa segunda vez, como eu foquei muito mais no desenvolvimento de cada um, uma partezinha de mim ali, ainda queria que eles ficassem juntos, pela química que eles têm, pela história que eles tiveram. Mas eu acho que eu tive muito mais empatia, talvez, dessa vez, sabe? E aí foi muito louco, porque eu acho que esse é o mais louco de A Days of Jones and the Six. Você sabe o que é certo, você sabe o que faz sentido, mas a sua mente pode optar pelo contrário, sabe? Você fala, cara, não é certo ele trair a Camila desse jeito, não é certo. A Camila ficar em casa com as crianças e ter fé, só ter fé. E aí, sabe, causa uma indignação na gente, sabe? Tipo, não é justo ela ser tão boazinha, ela ter tanta fé e ela confiar tanto nele e ele aprontar, sabe? Tipo, enfim, mas ao mesmo tempo você vê ele com a Deise e fala, cara, eles têm muita química, como que pode ser a pessoa certa no momento errado, sabe? Então, tipo, enfim, várias questões na minha cabeça. Eu, na verdade, bem no fundo do meu coração, concordo muito com a frase que a Karen disse no livro, que é... Karen, Karen, sabe das coisas, viu, gente? Ela falou assim que, pra ela, ela acredita que almas gêmeas não são pessoas iguais que sofrem pelas mesmas coisas, mas sim pessoas opostas, sabe? Tipo, que precisam desse equilíbrio um no outro, foi alguma coisa assim que ela disse. E eu concordo e eu acho que o Billy e a Deise, eles são pessoas muito iguais. Eles sofrem muito pelas mesmas coisas, sabe? É, por... enfim, a Deise tem toda a questão dela de querer ser alguém e querer ser notada e querer ser amada pelas pessoas e cansar de ser ousada, sabe? Querer mostrar aquilo que ela pensa, querer falar aquilo que ela pensa. E o Billy também tem as ambições da vida dele, então os dois são muito ambiciosos, os dois são muito egoístas, os dois são pessoas muito falhas, e eu acho que eles são tão iguais que não bate, entendeu? Por isso que eu acho que o fim do livro faz tanto sentido. Não lembrava que a Júlia era, tipo, a autora do livro, eu realmente não lembrava disso. Não lembrava de vários detalhezinhos ali do final, mas, enfim, eu acho que no geral, assim, é um livro que mexe muito comigo, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu quero uma coisa, eu sei que eu não devo querer e eu consigo sentir isso que eles sentem, sabe? Tipo, a Deise queria ficar com o Billy, ela amava ele, mas ela sabia que não era certo, ela sabia que ele era casado, que ele tinha filha, e essa... Mas ao mesmo tempo, ele era a única pessoa que realmente entendia ela pelas coisas que ela passava, que ela conseguia, tipo, desabafar com ele, e que ela se sentia notada, uma pessoa mesmo com ele, sabe? De fato. Então, cara, isso é muito maluco, mas fora toda essa parte, enfim, tem mil e uma coisas que acontecem, não é só o relacionamento dos dois, né? A real ali é que o Billy não sabia lidar com as emoções dele, obviamente nenhum deles sabia, pra ser bem sincera, mas ele gerou essa... esse caos entre Camila e Deise, sabe? Tipo, não embate entre elas, mas tipo, ele no meio delas. E aí, enfim, aquela conversa que a Camila teve com a Deise no fim do livro, tipo, cara, você tem que ir embora, você tem que sair da banda, porque eu vou ter minha família e ponto final. Tipo, a coisa mais importante da vida da Camila era ter uma vida estável, ter uma família feliz e ponto, entendeu? Tipo, dane-se o resto, era isso que ela queria e era isso que ela ia atrás. Então, não tinha opção de um divórcio, tá ligado? E o Billy nem queria isso, tipo, ele amava a família dele, ele amava a Camila, só que apareceu a Deise no meio do caminho que ele não estava esperando e que, enfim, passava muito tempo com ele, se entendiam, etc. Então, enfim, a questão da Karen também com o Graham, eu acho que é muito louco. Cara, eu vi um vídeo no TikTok que faz todo sentido, com a música da Taylor Swift, tipo, falando que a Karen é Miner Rain e aí o Graham só queria casar e ser feliz, ela só queria fama e, tipo, exatamente isso. Ai, enfim, até... São muitas questões desse livro, é um livro que sempre me deixa muito reflexiva e que uma das coisas que eu mais gosto, cara, é como as coisas ficam em aberto no livro, sabe? Eles falam, ah, vamos ser sinceros, tá? Na medida do possível. E aí, cada um conta uma história de um jeito, mas, além disso, você nunca sabe se eles realmente estão contando a história de fato que aconteceu, principalmente porque quem é autora do livro é a Júlia, é a filha da Camila. Então, eles podem ter amenizado um pouco lá pra não magoar, entendeu? Então, tipo, que nem a cena lá que fala, ah, será que a Deise realmente beijou o Billy? Ou eles só foram se beijar? Será que aconteceu alguma coisa depois? Porque um falou que foi primeiro, o outro falou que foi primeiro, ninguém sabe quem foi embora primeiro, quem desistiu. E aí, tipo, fica essa incógnita, tipo, será que aconteceu alguma coisa? Será que não aconteceu? Como é que será que foi? Será que... Sabe eles estão falando a verdade? Será que eles não omitiram alguma coisa ali? Eu acho que eles omitiram muita coisa. E eu acho, inclusive, que a Camila tem essa... Eu acho, sim, que ela é uma pessoa boa, que ela tem um coração puro, que ela realmente tem fé nas pessoas. Mas eu acho também que pelos ocorridos do fim do livro, né? Ah, tá com spoilers aqui. Como ela morreu, eu acho que o pessoal falava dela com muito mais carinho por ela ter morrido, sabe? Então, eu acho que talvez ela apareça tão, tão, tão boa no livro por isso. Tipo, eu sei que ela é boa, ela não é uma pessoa ruim. Mas eu acho que talvez eles tenham aumentado isso por sentir falta, enfim. Por lembrar dos momentos bons, etc. E não querer magoar ou prejudicar a imagem da Camila pra filha dela, sabe? Então, enfim, esse plot twist pra mim foi fenomenal. E esse plot twist pra quem leu segunda vez é que eu não lembrava disso, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um livro genial. Eu acho que esse é um livro que todo mundo deveria ler. E que ele vai muito além de uma banda, ele vai muito além de um romance, ele vai muito além de um triângulo amoroso, sabe? É um livro que realmente mexe com o que a gente acredita, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. E, enfim, é isso, gente. Essa foi minha releitura de Daisy Jones. Vou contar pra vocês como é que ele tá. Olha só, vocês até perguntaram lá no Instagram que edição cara essa e edição em inglês capa dura da Amazon mesmo, tá? É normal. Essa aqui tá com a Jacte agora que eu coloquei, mas olha isso de marcação. Juro, eu marquei muito mais do que a primeira leitura. Tipo, eu marquei praticamente todas as páginas, porque realmente dessa vez, enfim, marquei tudo. Postei alguns quotes lá no Instagram, vão lá conferir. E é isso. Eu amo esse livro, ele é incrível. E eu tô ansiosíssima pra série, muito ansiosa. Comentem aí a opinião de vocês sobre ele. Me sigam nas redes sociais. E estaremos juntos surtando o dia 3 de março em breve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!